Mas olha como eu tô lindinha, vestidinha de mini saia como vocês pediram, pediram a mini saia, eu vim de calcinha branca, tanto e meio pedindo calcinha branca, não aparece, mas eu tô, juro por Deus. Lincoln, tu tá famoso, Lincoln, tu tá famoso, Lincoln. Gostou das mulher? Foi pra você, hein, amor? Ó, então vamos lá, vamos continuar o programa, que tá demais. Eu vou, tá escutando musiquinha, gente? Tá dando pra ouvir? Olha que musiquinha gay, gente, que coisa GLS, olha que gostoso. Olha que gostoso. Sabe quem faz essa música? Sabe quem toca essa música em São Paulo, que arrasa? É o DJ Ebert, que tá aqui comigo, vem. Olha que gostosinho, meu amor. Tudo bem, amor? Quem tá aqui? Que gostoso, você amada muito? Em São Paulo? Os bota que eu vou... Ah, não dá pra tirar a etiqueta. Mas olha, eu vou pôr a mão na etiqueta. Olha a Debbie aqui. Debbie é bem, né? Debbie Diamond. Ela é muito famosa. Olha, é... Nossa, ela é super famosa, essa mulher. Ela é uma... Volto qualquer hora dessa, vou morrer de saudade. Tô esperando vocês, tá? Tchau. Fabiana, você fez a sexo agora. Sim. E vai pras bancas quando? Vai em mês que vem. Vai sair dia 12. Não, você não era modelo. Não, não era. Você tem quantos anos? 21. Não, porque parece uma menininha. Você conversando com o Fabiana, é uma menininha, toda bonitinha, toda... Começou agora. Apareceu no Carnaval, arrebentou e vai ser a próxima madrinha, não vai? Da bateria? Da onde? Que Deus quiser, da Grande Rio. E sabe sambar no pé? Sei. Tem que sambar, né? Não precisa com esse tudo, meu amor, porque você não vira o direito. Ah, tem que fazer uns truques. Rebola, samba... Acho que tem que envolver as pessoas, que aí você incorpora e começa... Tem que ser perigosa. Ah, tem que ser. Tem que ser. Eu era perigosa. Eu olho as mulatas e tento imitar um pouquinho, né? É, você tem um bumbum de mulata, você fala muita ginástica? Não, até que eu não faço. É? Não faço, mas... De vez em quando, caminho, pedalo, pra poder manter. Dieta eu faço também. Faço, mas tipo assim, às vezes quando eu tô com vontade de tomar um sorvete, eu... Ah, eu vou tomar, né? E penso duas vezes. E me fala um negócio, como é que foi fotografar nua? Você ficou nervosa? No começo eu tinha um pouquinho de vergonha. Tinha uns homens assim olhando, eu falei, ai, eu não vou tirar a blusa agora. Aí ficava olhando, ai, ele tá olhando. Aí depois eu falei assim, até sabe de uma coisa, deixa eu olhar. E foi o fotógrafo, né? Não, foi o homem. Foi um fotógrafo, é. E aí tinha produtora, foi a pessoa. Tinha, tinha. Aí eu perdi a vergonha. Fiquei um mês com vergonha e depois eu fiquei sem vergonha nenhuma. E você é casada? Tenho namorada. E ele morreu de ciúme? No começo morreu. Ficou com ciúme. Se eu pedia a você pra você não fazer essas fotos que você faz, eu falei, eu faço. Porque no fundo, no fundo eu tenho vontade de fazer. Ah. E eu não tenho nada de mais. A mulher não pode ser vista fotografando nua, porque a mulher, sabe, é de todos. Eu acho que não. É, né? E as fotos de vendas. É. Foi onde você fez? Eu fiz no estúdio fotográfico e eu fiz no Pacaembu. É mesmo? Foi um pouco difícil lá. Tinha muita gente lá? É, porque foi na parte da manhã, tinha muita gente caminhando, né? E o pessoal, ao invés de caminhar, o pessoal parava e ficava olhando. Nossa. A viatura que foi pra proteger, eles ficaram em volta. Lógico, meu amor, com isso tudo, não, levanta pra gente mostrar, por favor, mostre a Fabiana, porque é uma coisa. Fabiana, eu queria que você viesse um dia pra cá, pra você mostrar uma camisola pra mim. Porque a gente vê camisolas lindas. Como que você dorme? Ai, eu durmo, às vezes eu durmo de camisola, mas eu, às vezes, fico tão cansada que eu tiro a roupa toda ou uma blusa de malha. Mas no dia do namoro, imagina uma camisola linda. Uma camisola, uma roupa íntima. Marina veio aqui e desfilou pra gente. Então, um dia eu vou pedir pra você vir, pra você apresentar a camisola. É claro, com todo o prazer. Não, com essas pernas, pra ser feita, a camisola vai ficar linda. Então tá, olha só. Estão pedindo aqui, sabe, o diretor ficou um pouco louco. Ele queria só que você desse mais uma andadinha, porque os homens de casa vão ficar todos malucos, as mulheres também, querendo o corpinho de Fabiana. Vai lá. Eu só mais uma andadinha, é isso. Nossa, gente, olha as pernas de Fabiana, o que é isso? É demais, é demais. Por que nos e-mails também que reclamaram, sabe, Fabiana, que a gente tá mostrando as cuecas dos homens? Eu só fiz um programa com o homem mostrando a cueca. E um monte com a mulher. Ah, mas eu tô reclamando que tem que ser mulher, tem que ser mulher, tem que ser mulher. É, eu sei, gente, mas também tem que mostrar o homem como é que é isso. E as bichas como é que ficam, e não as mulheres. A gente quer ver os vós, né? Não é verdade? Ah, é. De cuequinha? Claro. No próximo programa eles vêm com as cuequinhas desse tamanhinho, eles vão ficar danada. A diferença bem pequenininha. A equipe fica muda. A equipe, a cara, a cara da equipe fica danada. Agora, quando você vem, Fabiana, Fabiana, a coisa. Fabiana, eu vou ter que continuar o programa, adoraria ficar conversando com você. Você vai receber um monte de e-mail. Coloca aí embaixo cartinhas pra Fabiana, que é uma gata. É um prazer, adorei. E eu quero a camisola, hein? Ah, eu quero que você vim aqui apresentar, tá bom? E olha, felicidade lá da série Vista, que venda muito e eu quero uma de presente. Tá bom? Vou dar pro meu filho, que é o marido, eu não vou mostrar não, porque eu não tenho suco, Fabiana, até me coloca. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Bem, gente, vou dar uma paradinha aqui. Eu vou procurar o Taqueixe. Taqueixe, querido. Ele tá só, pô, vai ali. Não posso, gente. Sabe por quê? A blusinha não permite estar apertado. Olha isso, gente. Olha que demais. Olha isso, gente. É um vasinho. Não é lindo? Olhando assim, é um vasinho normal, mas na verdade é um vaso vida. Olha só isso aqui, gente, é um vasinho, que é uma pessoa especialíssima. Esse é meu, meu. Vem. Olá, tudo bem? Tudo bom? Senta aqui. Tá nervoso? Pô, eu tô super nervoso. Por quê? Trouxe, inclusive, uma camisinha aqui. Olha, você sabe, né, na Babilônia, e aí eu já usei, inclusive, o refilzinho básico que eu precisei fazer nenhuma, mas é interessante. Que bom, já prestou o papel aqui mesmo. Não, com certeza. Mas o que que te levou a inventar? Deixa eu mostrar como é que é. Ah, tem preto e tem dourada. É, e tem prata também. Ah, é? Depende da decoração da sua casa. Aqui tá vazio, tá vendo? Mas, olha, meu, eu vou te fazer mais, acho que vai ficar aqui, exposto, mas eu acho que as pessoas têm que saber mais, se eu quiser. Tá legal. Talvez eu tô fazendo uma exposição, né? Ah, vou fazer uma exposição, talvez, na Casa de Cultura, tô juntando alguns artistas. Aliás, tá aberto, quem quiser me procurar, o telefone que eu dei, é um pouco errado. É, como é que se diz? Vamos ter uma exposição aberta para alguns artistas que queiram fazer uma peça. Agora nós vamos chamar uma pessoa maravilhosa. Mas daqui a pouco, depois... É? Os ovos, os ovos, os ovos... Eu tenho que ficar meu bem. Ah, não, 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 não. Olha, é só que você não vai as mulheres, você já trocou com mulher? Não. É, eu tenho que ficar em ver a perna, eles querem ver isso, tá? Olha, gente, eu vou ir pegar uma pessoa, que, nossa, pensa, porque ele é um gato, e ele é maravilhoso, vem, vindo, e nossa, pra você ter esse vídeo, tá tentando? meu Deus, não deixaria de vir de forma animação do seu vídeo olha, esse programa não vai dar tempo, você vai voltar, você vai mexer a sua cadeira que eu vou te dar aula para mexer a cadeira tá legal, você ensinando e de repente até aprenda isso é legal, porque o disco foi lançado na Expo CD do ano passado já tem cerca de um ano e meio e assim, a princípio não aconteceu nada, a música não trocava na rádio não é de bobeira não, meu amor, vamos trabalhar vamos, vamos lá nós vamos ver um... você vê esse ano em casa, essa mulher? eu vim, vamos ver, você gostou? corajona, o problema é que a sua... tudo bem? tudo não, tem que chamar... o que aconteceu? quebrou? 3 de 10 3 de 10, você liga agora 5 021 021, não vai ligar nós, vai cobrar, é 021 5,6 5,6 1.000 3 de 10, tá? você leva esse povo todo para sua casa não, mostra atrás, mostra atrás do bumbum do povo não, minha mãe tá vendo olha, eu quero chamar todo mundo para uma grande bagunça aqui Jamil não vai não, Jamil você é sério, você não vem vem, Zé Reinaldo tá aqui, vem, vem dançar aqui o mestre na cadeira básica Let, eu sei que você dança bem demais Zé Reinaldo é meu amigo coloca a música, diretor olha, agora, 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 vamos lá ver tá aqui? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri